Eu não posso mais viver longe de ti Eu nem quero mais viver se não for pra ti Deus cê traz minha paz e eu vou te seguir O jeito que cê faz não dá pra resistir Ando por aí sem medo, ansiedade já não tenho Me liberto e eu nem mereço, você que pagou o preço Obrigada, eu quero te fazer sorrir Obrigada, eu quero tá colada em ti A diversidade eu nem temo, eu sei que sempre cê tá perto E quando eu tropeço e erro, te encontro de braços abertos Eu posso escolher, escolher qual caminho eu seguir Mas pra onde eu vou, só tu tens vida eterna pra mim Sabe que eu tentei, mas não posso me esconder de ti Mesmo que eu vou lá pra longe, cê tá perto de mim No fundo do poço, tá perto de mim Dentro da fornalha, tá perto de mim Se estão na prisão, tá perto de mim Amor que eu não vejo, mas eu sinto Amor sem receio e sem medo Sei que eu te tenho, se eu me perco Amor indecifrado que não tem medita e não tem tempo pra perder Amor que eu te quero agora Amor que te chama e resgata na mesma hora Que cuida do rebaio e também nota se você correr Que deixa às noventa e nove pra encontrar você Eu não posso mais viver longe da ti Eu nem quero mais viver se não for pra ti Deus, cê traz minha paz E eu vou te seguir Do jeito que cê faz Não dá pra desistir Você é minha paz, você é minha paz Eu não quero mais, eu não quero mais Viver sem ti Sem ti Sem ti Deus Você é minha paz, você é minha paz Eu não quero mais, eu não quero mais Viver sem ti Sem ti Exalti Sabe que eu tentei Mas não posso me esconder de ti Mesmo que eu pula pra longe Cê tá perto de mim No fundo do poço Tá perto de mim Dentro da fornalha Tá perto de mim Vocês estão na prisão Tá perto de mim